Xenófones olhou para aquele panteão de deuses, viu brigas, ciúme, morte, traição e falou Hummm, esses deuses são muito humanos. E aí ele voltou para a população e disse o seguinte Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Como vocês viram aqui na abertura, hoje é um vídeo bem polêmico em relação à teoria da religião pelos pré-socráticos. Xenófones vai dizer que os deuses dos gregos, eles são muito mais humanos do que a gente imagina. E portanto, talvez eles nem sejam deuses. Antes de eu te explicar tudo isso, quero te pedir para você, aqui já no começo do vídeo, vir aqui embaixo, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Mas se você já frequenta aqui o Filosofares, curte esse vídeo e também compartilha com as pessoas que podem gostar desse conteúdo. Ao longo do vídeo também, se você quiser comentar, vai ser muito bem-vindo o seu comentário para a gente conversar aqui embaixo. Xenófones foi um dos filósofos pré-socráticos que pensaram a realidade, pensaram a physis ou a natureza, tentando encontrar nela a origem, a origem do cosmos. Muitos deles, inclusive, tentaram encontrar essa origem na materialidade. Muito se diz que Xenófones, por exemplo, olhou para a realidade e tentou entender na Terra a origem da vida, ou a Arquê. Outros filósofos que vieram depois disseram que essa é uma interpretação um pouco equivocada da teoria dele. Mas eu quero tratar isso em outro vídeo. Hoje a gente vai falar desse filósofo que viveu mais de 90 anos em Colophon e foi um andarilho, ou melhor, ele foi um rapzodo. Rapzodo é aquele poeta grego ou aquele reprodutor de poesias que ia de terras em terras recitando a sua arte, falando os seus versos. Ele nasce na Jônia, onde também nasceu a filosofia, hoje é a Turquia lá. E ele anda pela Cecília, atual Itália, e também alcança a cidade de Aleia, onde ele é mais conhecido, porque ali parece, historicamente também, essa informação não é muito oficial. Parece que ele foi ou o fundador da escola de Aleia ou o mestre de Parmênides. Algumas fontes dizem que não, que ele só esteve ali e teve contato com esse pensamento ou reproduziu um pensamento ali, porque também ele era essa pessoa que caminhava e não parava. Inclusive tem um dos seus excertos ali, desses fragmentos que chegaram até nós, que garantem que ele foi esse rapzodo, esse poeta, até os 92 anos. Bom, agora vamos entender então o que a gente veio fazer aqui nesse vídeo, que é qual que é a teoria sobre os deuses ou sobre Deus em relação ao pensamento de Xenófanes. Primeiro a gente precisa entender que como ele é um poeta e passa por muitas terras, ele ouve e tem notícia de muitas culturas, de muito relacionamento das pessoas com os deuses, não só os deuses gregos, mas como naquela época já havia uma movimentação de navegação entre as terras, inclusive de comércio, o que ele poderia ouvir de outras culturas é que provavelmente os deuses de outras culturas não se pareciam muito com os deuses gregos. Ali estava então o primeiro indício que havia algo errado. Depois também ele tem uma base cultural de Homero e de Hesíodo e também de outros tragediógrafos que ele conhecia. O que isso significa? Que toda a mitologia grega ou grande parte dela chegou ao conhecimento dele, que fez com que ele também percebesse que dentro da própria mitologia grega havia diferenciação nas narrativas e também havia oscilações entre os humores e as personalidades dos deuses que as pessoas conheciam e que também relatavam para os outros. E aí ele vai fazer a primeira crítica contundente a essa organização teológica grega tradicional. Ele vai perceber que todos os deuses são antropomórficos, ou seja, eles têm não só a forma, mas também a caracterização, tanto de personalidade quanto de paixões e humores que são muito próprias do ser humano. Esses deuses, eles eram quantitativamente mais notáveis e qualitativamente diferentes dos seres humanos. Mas de toda maneira eles eram versões, ou melhoradas em tamanho, ou melhoradas em poder em relação ao ser humano, mas também pioradas em relação a atitudes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ao criar os deuses, e aqui atenção, ele já está criticando os grandes poetas como Homero e Exíodo por serem responsáveis por isso, ao criarem, mas não só criarem, mas ao perpetuarem essa criação desses deuses, eles estão não só reverberando aquilo que os homens têm de bom, a bondade do ser humano, mas também estão dando a esses deuses essas características de erro, de fraqueza e de maldade para os deuses. Ora, vocês sabem muito bem que os deuses, eles traem, eles mentem, eles enganam, eles matam. Todas essas histórias do panteão grego, da mitologia grega, está cheia de trapaças, de coisas que você olha e percebe que, bom, isso não deveria ser uma característica de deuses. E aqui então ele chega a uma outra conclusão, essa é um pouco mais ofensiva. Ele diz o seguinte, Se os bois, cavalos e leões tivessem mãos, ou se pudessem pintar e realizar as obras que os homens fazem com as mãos, os cavalos pintariam imagens dos deuses semelhantes aos cavalos, e os bois semelhantes aos bois, e plasmariam os corpos dos deuses semelhantes ao aspecto que cada um deles tem. Essas viagens ali do Xenófanes também, ele percebe que, por exemplo, os etíopes, eles são negros e têm o nariz achatado. E a representação dos deuses desses etíopes também são assim. Os tráceos, por outro lado, que ele também conheceu, eles são ruivos e têm os olhos claros. E os deuses deles também têm olhos claros e são ruivos. E a terceira coisa que ele diz, que provém dessas duas anteriores, é a seguinte, Bom, se os deuses são falsificações ou espelhamentos daquilo que o ser humano entende da realidade, e se Homero e Exíodo são responsáveis por essa também falsificação ou pela perpetuação dela, nós olhamos para a realidade pelos seus fenômenos, tudo aquilo que a gente entende na realidade como consequência, como manifestação, ou como obra do próprio deus, ou de algum dos deuses, também está equivocada essa interpretação. Porque a lua, o arco-íris, o sol, tudo isso tinha um deus responsável, ou era exatamente a ação desse deus, ou era esse deus em pessoa naquele astro, ou no fenômeno da natureza. Tá gostando do conteúdo? Eu espero que sim, e você pode receber toda semana, no seu e-mail, exclusivamente, um conteúdo que eu faço com todo carinho para vocês aí. E você recebe esse conteúdo exclusivo como? Só vir aqui embaixo, no box de descrição do vídeo, e tem aqui um link para a nossa newsletter semanal. Bom, então a gente chega agora na conclusão do pensamento dele, ou na teologia do pensamento dos xenófados, que a gente já vai entender que é também uma cosmogonia. O que ele vai perceber? Na realidade, na observação da natureza, o cosmo, apesar de sua multiplicidade observável, nos limites da natureza, dos eventos, o que ele entende é que, apesar de tudo isso, o cosmo é um só. E por ser um só, ele é uno. E ele é perfeito em suas leis e organizações. Dessa maneira, cai por terra aquela ideia de que existem vários deuses. Não pode haver vários deuses num universo que é uno. Principalmente porque esses vários deuses teriam características diferentes, o que tornariam eles, então, não uma única coisa. Eles teriam o quê? Uma multiplicidade. Ora, se os deuses seriam a base da realidade e a realidade em sua essência é una, isso não se encaixa tão efetivamente. Essa unidade, ela é princípio e fim de tudo o que existe. Ela encerra-se em si mesmo. Portanto, a teologia de xenófanes e a cosmologia, elas são a mesma coisa, ou elas se encaixam perfeitamente, porque Deus é o cosmo. E o cosmo sendo uno, Deus é uno. Esse deus, então, por ser uno, ele tudo vê, ele tudo pensa, ele tudo move, ele tudo faz vibrar. E o mais importante, apesar de tudo isso, ele não se move. Bom, esse tipo de conteúdo e todos os outros que eu produzo só são possíveis graças ao apoio também dessas pessoas que estão passando aqui do lado. Muito obrigado a vocês, Filosoffriends. E se você não sabe o que é Filosoffriends, calma, não desliga o vídeo. Tem um jeitinho de você conhecer esse nosso projeto clicando nessa estrelinha que aparece aqui do lado ou indo lá no apoia.se barra Filosofares. Nós temos várias faixas de apoio e cada uma delas com uma recompensa exclusiva. Podcast, nós temos grupo de estudos, nós temos vlogs mensais, muita coisa. Vai conferir lá. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!